Música Olá meus amigos, um grande abraço a todos Mais uma vez, muito obrigado por você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Drone Você que curte os nossos vídeos, está sempre conosco aqui no nosso canal Você que gosta de drones, especialmente aqueles mais baratinhos, aqueles iniciantes Ou então aqueles que vem aí a fomentar o hobby e tudo mais É muito legal saber que você está junto com a gente, obrigado Você que ainda não é inscrito na Coluna, aqui embaixo tem o botão de se inscrever Inscreve no canal pessoal, dá essa força aqui na Coluna Para que a gente sempre possa trazer mais e mais novidades Ou então produtos diferentes, produtos bons e com qualidade, com preço baixo também, tá bom? Aproveita também, deixa um like aqui para a gente pessoal Ajuda a gente também no like para que tenha mais... Para que a gente possa aí ter mais relevância no conteúdo, né? Sobre drones no YouTube, tá bom? O salário é o seguinte, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês Esse dronezinho bem bacaninha Que eu voei uma vez com os meninos que a gente voa no final de semana e tudo mais E eu me amarrei nesse droninho E hoje eu estou trazendo aqui para vocês na Coluna Ele é bem baratinho, tá? Obviamente não é para a classe dele, né? E vale muito a pena para você que quer começar a fazer seus primeiros voos em FPV Ou então para você que gosta daqueles drones do estilo Tiny Whoop, né? Que são aqueles drones bem pequenininhos, né? Tiny Whoop é uma marca de drones que são drones... A característica deles são drones bem pequenos, né? Que permite você voar dentro de casa, né? Passar por baixo de mesa Eu gosto muito de fazer esse tipo de voo, tá? E aí eu voei com esse drone E estou trazendo aqui para vocês Aqui na Coluna Trambem Também, tá bom? Mas antes eu vou contar um pouquinho a história De como chegou aqui no Eashine E010S Pro, tá bom? Ou E-Teen, como você queira Tá bom? Bom, é o seguinte Quando a gente começa a voar com os drones A gente começa a voar com essas maquininhas aqui Esse aqui é o E-Teen, ou Eashine E010, tá? É um dos primeiros drones que eu comprei lá na China Isso já tem mais de dois anos E pelo que eu vi ali Parece que ainda vendem até hoje esses drones aqui, tá bom? Se não é esse, é um semelhante a esse, tá? E ele é bem legalzinho Bem fácil de voar, né? Que vem com um controlezinho remoto bem facinho de voar E aí, nós que gostamos de bolar as coisas, né? A gente tira, né? Muita gente faz isso, né? Inclusive eu Tira essa capinha aqui E instala uma câmera All-in-one, né? Aquelas câmeras 3 em 1 Para que a gente possa voar em FPV com esses drones Isso ocorre que quando a gente coloca essa câmera O drone fica muito pesadinho, né? Então ele não tem os motorzinhos deles São motores brushed Eles não conseguem carregar tanto peso, né? Aí a China viu aí esse filão, né? Que todo mundo fazendo essas modificações Porque é bem facinho de fazer isso, né? Instalar uma câmera all-in-one nele Aí a China foi e lançou esse aqui, ó Esse aqui também tem review aqui na coluna do drone Igual aquele outro também, o E010 Esse aqui é o E-Team E013, tá? Small Pepper Já fiz review, como eu já falei Desse dronezinho aqui E a característica dele, né? Ele tem um frame semelhante ao do E010 Com a adição já vem com a câmera Prontinho para poder voar, né? E ele vem com um motorzinho um pouquinho mais forte Que aquele anterior, né? O problema dele É que ele vem com esse controle remoto aqui Esse controlezinho é um controle genérico Muito simplesinho E ele tem um probleminha, né? Ele não tem muita força Ele não tem muita potência, né? De transmissão Isso significa que Quando você vai sair, por exemplo, daqui da sala Para você ir para um outro cômodo Você perde o sinal, né? É até chato Porque aí de repente você tem que ficar levantando Para pegar lá o drone que caiu Por queda de sinal Eu fiz aqui uma modificação Que eu também mostrei aqui na coluna De colocar a antena Essa aqui é a antena do VTX De transmissão de vídeo Essa aqui é a antena Do rádio aqui, né? Eu coloquei para fora Melhorou um pouquinho Melhorou um pouquinho Mas Mesmo assim Ele é muito divertido, pessoal Muito legal de voar com esses dronezinhos Eu me amarro nesses dronezinhos Porém Ficou com essa característica, né? De qualquer coisinha O sinal cai Então Pensando nisso A Eashin, né? Ou Itin Foi aí Vendo a necessidade aí Do pessoal que gosta dessa classe de drones E lançou O E03 Deixa eu tirar os outros aqui O E010S Pro Que é essa unidade Que eu estou mostrando aqui para vocês Já já vou abrir para vocês verem Tá? Ele segue o mesmo esqueminha Do Small Pepper Com o diferencial Ele tem uma placa controladora Tá? Dedicada Não é aquelas plaquinhas Simplesinha, não É uma placa mesmo, tá? Uma placa F3 E... E uma outra coisa interessante Que Ela vem com Motores mais fortes Tá? E além disso Você pode voar Usando o seu rádio Tá? Esse rádio aqui É um dos iniciais O pessoal que está iniciando No mundo dos drones Geralmente adquire esse rádio aqui Que é o FlySky FS6 Tá? E aí você tem Um range Muito maior Né? Você consegue Entrar num Num cômodo E sair em outro E tudo mais Porque esse dronezinho aqui Pessoal É pensado mais Para voos indoor Tá bom? Voos outdoors Ele não aguenta muito O caso do vento O vento acaba empurrando ele Beleza? Então Essa unidade aqui Permite você usar Esses seus Os rádios que você tem Para voar em FPV Com seus Seus drones Né? Seus drones de corrida E tudo mais Beleza? Então É essa Uma das características Principais características Bacana dele É que você pode usar Os seus rádios Tá? Você pode usar Ou esse rádio O FlySky FS6 Ou então você tem A opção de usar Um Spectrum Né? Lá no site Você pode escolher E também A função O rádio da FrSky Né? Você pode utilizar Aí Os seus rádios Taranis O QX7 Etc Né? Seu Seu X9D Plus Etc E por aí vai Beleza? Então No dia que eu pedi Eu pedi Esse aqui Com o FlySky FS6 Porque não tinha Mais Com o O FrSky Tá bom? Então eu tive Que pedir Esse FlySky FS6 Tá? Já já vou explicar O por que Que eu tô Destacando Esse Essa característica Vou tirar Aqui o droninho Tá? O que acompanha Aqui no Drone Tá? O manualzinho Dele tá aqui Já já eu mostro Pra vocês Tá? Vou aqui Já embaixo Aqui Acompanha Aqui Então Quatro Hélices Tá? É bem difícil Precisa trocar Hélice Nesse drone Aqui Só se você Pisar Em cima Do drone Porque Ele é Carenadinho Então Não vai Não carece Tanto Isso aqui É pra poder Você tirar As suas Hélices Tá? Removedor De hélice Pra facilitar Isso aqui São borrachinhas Pra você Colocar Uma bateria Ou Alguma coisa Assim Isso aqui São Fita adesiva Pra você Colar Uma bateria Pra fixar Melhor A bateria Eu vou Inclusive Usar Em outros Drones Tá? E ele Vem também Pessoal Um carregador Tá? Eu não Tô com Carregador Aqui Mas Esse carregador É semelhante A esse aqui Tá? Então É um carregador USB Que vem Com uma Entradinha Aqui Deixa eu pegar A bateria Aqui Pra essa Aqui Essa bateria Que acompanha O drone Beleza? Essa aqui É uma bateria De 1S Uma célula De Deixa eu ver 240 mAh Eu tinha Muitas outras Baterias dele Dessa categoria Aqui Desse tamanho De bateria Mas acabei Imprestando Para os meninos Que estavam Precisando De bateria E eu fiquei Só com essa E eu cometi Uma bola Fora Eu fui Eu servi Esse drone No começo Do ano O drone Foi adquirido Na Banggood Tá bom? E eu vou Deixar o link Para esse drone Aqui embaixo Na descrição Do vídeo E demorou Mais ou menos Uns 45 dias Para chegar Tá bom? Não fui taxado Veio direto Aqui Para eu retirar Nos correios Tá bom? Bom O que aconteceu Com a bateria? Eu estava No final do ano Como o pessoal Que acompanha Aqui o canal Sabe Eu tive que Fazer uma viagem Então eu fiquei Quase um mês Fora E aí eu tinha Feito um voo Com o drone E com esse drone O E013 Para testar ele E tudo mais E esqueci A danada Da bateria Descarregada Acontece Que a bateria Ela está Zoada Ela está bichada E já já Eu vou explicar Também O porquê O que acontece Quando a bateria Está meio Zoadinha Igual aconteceu Com essa daqui Vou ter que pedir Comprar mais Baterias Para poder Voar com o meu drone Tá bom? Beleza? Esse aqui O E010S Tá? Esse dronezinho Aqui Ele Mais uma vez Agora vendo Mais de pertinho A gente percebe Que ele tem As mesmas características Físicas De tamanho Do E010 E do E013 Tá? Então são 8 cm Por 8 E 4 cm De altura Ele tem esse formatinho Interessante Um formato De uma Parece um tubalãozinho Ok? Bom O que ele tem Diferente Em relação Ao Small Pepper Ele tem motores Mais potentes Mais fortes Esses motores Aqui são motores Racer Star Você pode inclusive Comprar mais Peças Sobressalentes E é muito fácil De você trocar Lembrando mais uma vez Que motores Brushed Eles são Eles tem uma vida útil Não tão grande Quanto um motor Brushless Tá? Então Basta você Desplugar ele aqui Você despluga ele Troca ele Do Tira aqui A hélice E consegue tirar Facilmente Você volta Aqui e pluga É bem legal Bem fácil De você Poder fazer a troca Dos seus motores Brushed Tá? Beleza? Bom O material dele É em ABS Tá? O material todo Em plástico Ele Aqui dentro Não sei se dá pra ver Mas aqui Nós temos Uma placa Controladora Tá? Uma placa controladora Genuína mesmo De verdade Tá? Essa placa controladora Ela é uma Lemon F3 E ela roda Beta Flight Do jeito que você faz As configurações De armar motor Desarmar motor E os modos de voo Né? Modo de voo manual Modo de voo Estou me referindo A acro A estabilizado Né? E tudo mais Você também faz Aqui nesse drone Aqui Bem bacana isso Tá? Uma outra coisa Também Ele tem um OSD Facilita muito Aí o voo Em FPV Principalmente pra você Ter aí parâmetros De bateria E tudo mais Beleza? Aqui fica o suportinho Da bateria Ah! Esqueci de falar O tempo de carga Da bateria É em torno aí De 40 a 50 minutos Se você deixar Aqueles 30 20% Mais ou menos Da carga da bateria Ahn E você consegue Voar em torno de 3 a 5 minutos Com uma carga completa Desse droninho aqui Tá? Se a bateria Não tiver zoada Igual eu acabei deixando Ahn Essa daqui Beleza? Bom Subindo aqui Nós temos então Um sistema All in one É uma camerazinha Que vem a câmera A lente A câmera A lente O sistema De transmissão O VTX E aqui tá A antena Do VTX Que tá aqui Na bundinha Aqui do tubarãozinho Tá bom? Essa câmera aqui É de 800 TVL E tem uma Field of view De 150 metros De 150 graus Beleza? O que facilita Bastante pra você Fazer os seus Roos Aí dentro Da sua casa Bem bacana É claro Pessoal Que a qualidade Da câmera Pelo preço Do drone Você não Espere uma Qualidade Igual uma Runcam E tudo mais Mas Pra um drone Iniciante Tá de bom Tamanho Dá pra você Se divertir Se divertir Bastante Com o seu Com o seu Droninho Beleza? Então Pra poder ligar Ele não tem Botão de liga Desliga Você vai fazer A configuração Do seu rádio Tá? O bind dele E tudo mais Eu já mostrei Num vídeo Aqui na coluna Como você fazer Bind com rádio Com receptor Flysky Eu já mostrei Aqui É do mesmo Modo Tá bom? Sem 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 problema Nenhum Sem Sem mistério Algum Beleza? Então Você faz O bind Depois Você espeta Ele Aqui embaixo Deixa eu ver Se dá pra mostrar Mas Ele tem Uma Você tirando Aqui a capotinha É Tem que tirar A capotinha Você consegue Ter acesso A A Pra tirar A capotinha Só esses Dois Parafusinhos Aqui Você tem Acesso A entrada A conexão USB Pra você Conectar No seu Computador Sem fazer A configuração Dos modos De voo Aqui Do seu E03 E010S Eu já fiz Previamente Então É bem fácil Você fazer A Ligação Do drone Porque ele não tem Como eu falei Não tem Botão liga Desliga Basta você Conectar Aqui a sua Bateria Aqui no seu Drone Ele tem LEDs É bem bonitinho A noite Dá pra você Voar bem Legalzinho Com ele Tá bom? Já Recebeu Aqui o sinal Tá Eu configurei Essa chave Aqui para os modos De voo E essa chave Aqui para acionar E desacionar O motor Tá A bateria Está bem Tá bem zoadinha Tá Tá vendo? Infelizmente Essa característica De eu ter Deixado Dada Vacilada Com a bateria Ocorre Ocasiona O que? Já já A gente vai ver Nas imagens Que eu fiz Aqui voando Com o drone Quando eu voltei De viagem Eu tentei voar Com ele Usando essa bateria Ocorre que Como a bateria Já está bichada Está zoada Porque eu deixei ela Descarregada E fui viajar Acontece muito Muito problema De fail safe Ou seja De perda de sinal Na verdade Aparece assim No OSD É RX Lost Tá Então Existe a perda Do sinal De RX Então as vezes Está voando aqui Pertinho E aí ele acaba Perdendo o RX Acaba perdendo O receptor O receptor dele Pessoal É integrado A placa Você não tem Um receptor Dedicado Não Ele é integrado Na placa Tá bom? E isso faz com que Como a bateria Ela já está Muito joada E ela tem que alimentar Os motores Alimentar A câmera E alimentar também A controladora Então é muita coisa Para alimentar Então as vezes A bateria está com 4.2 volts Ou seja Está com full carga Na hora que você Vai voar com ela A tensão Vocês vão ver no vídeo A tensão Ela cai demais Mas por causa Dessa queda De tensão O droninho Perde O sinal de rádio Muito facilmente Não é questão Nem de problema Do drone Não É porque a bateria Já está tão bichada Que a primeira coisa Que quando acontece Uma queda De bateria Queda de tensão É a perda Do receptor Da recepção Do rádio Então vocês vão ver Várias vezes Aparecer Pode ser Que eu vou deixar Nas imagens Aqui Mas vocês vão ver Assim RX Lost Então E aí o drone Acaba perdendo força Ele cai de uma vez É porque ele acabou Entrando em modo Failsafe Não é um problema Do drone Mas é um problema Da bateria Que eu Zuei ela Está certo Então eu vou Já pedir Mais baterias Para poder Brincar Com o meu Drone Beleza Certinho Então pessoal Então Agora eu vou Deixar aqui Imagens Para vocês Aqui do Voo Do nosso Glorioso E010S E aí Já já Eu volto Aqui para vocês Para poder Mostrar aqui As considerações Finais Desse Drone Aqui Obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, o que vocês acharam aqui do E-010S? Ele é muito, muito divertido. Quem gosta de Time Whoop, essas coisas, esses mini drones, vai se amarrar nesse drone por um preço muito inferior a um Time Whoop. Não vejo a hora de poder chegar minhas baterias novas para poder botar esse drone para voar mais e mais, porque eu gostei muito dele. Tenho certeza que você vai gostar também. O link dele aqui, pessoal, mais uma vez, eu lembro vocês que está aqui na descrição do vídeo. Aliás, aproveita o ensejo, por favor, e se inscreva aqui na coluna drone e deixa um like também para a gente, tá, pessoal? Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.